Oi gente, hoje eu resolvi fazer um corte no meu cabelo sozinha em casa. Eu vou começar com o cabelo lavado, molhado, vou começar penteando. Estou com muito pouquinho cabelo, então eu vou fazer um corte repicado pra dar a impressão de ter um pouco mais. Primeiro a gente penteia bem, desembaraça, depois penteia todo ele pra frente. Bem penteadinho, deixa bem liso. É importante que fique bem penteado, bem lisinho aqui. O óculos atrapalha, mas vai sim mesmo, porque sem óculos eu não vejo nada. Vou prender aqui. Pentear novamente. Olha, vou cortar abaixo do queixo. Corta o mais reto possível e vamos ver como ficou. Eu já volto com ele seco pra te mostrar como ficou. Então, olha, ficou assim, repicado, ficou bem um degradê. Olha, deixa eu ver se dá pra vocês verem atrás. Nem sempre nós podemos sair e fazer o que precisamos, principalmente quando temos alguém totalmente dependente. Então, o jeito é improvisar e fazer mesmo como dá. Se você gostou, dá o seu joinha, se inscreva em nosso canal, compartilhe, fique à vontade pra dar a sua sugestão. Beijo, fique com Deus.